Música Devemos nos gloriar da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual está nossa salvação, vida e ressurreição. Música Foi este o centro da liturgia da solenidade da descoberta da Santa Cruz, celebrada domingo 7 de maio, na Basílica do Santo Sepulcro. A missa foi presidida pelo custódio da Terra Santa, Padre Francesco Paton, na presença dos freios franciscanos e fiéis que lotaram a Capela de Santa Helena. Música Na homilia, Padre Paton explicou que em 326 ou 327, Santa Helena, mãe do Imperador Constantino, veio a Terra Santa em peregrinação e decidiu devolver aos cristãos os lugares santos que durante os tempos de perseguição foram encobertos. Música Nas buscas, disse o custódio, foram encontradas três cruzes. A verdadeira cruz de Cristo, segundo algumas narrações, foi identificada quando aproximando-a de uma mulher doente, esta foi imediatamente curada. Outros textos contam que um homem morto ressuscitou ao ser apoiado no madeiro de Jesus. Música Este tipo de mensagem ligada ao reencontro da verdadeira cruz, nos diz algo sobre o mistério da cruz, porque através desta narração, nos é dito que somente na cruz de Jesus, nós encontramos cura e salvação. Música A relíquia da Santa Cruz é venerada até hoje em especial nesta celebração. Naturalmente, quando celebramos esta festa, não é que fazemos uma espécie de coreografia litúrgica, não é que a concentração esteja toda na quantidade de incenso que usamos, nos percursos que fazemos. Esta festa é a ocasião para recordarmos que o mistério da cruz, como o mistério da salvação, é para nos lembrar que somos chamados a seguir o Senhor Jesus no caminho da cruz. Música Até 1960, a igreja celebrava a Santa Cruz duas vezes por ano, seu reencontro em maio e sua exaltação em setembro. Depois, estas festas foram unificadas. Aqui no Santo Sepulcro, no entanto, por razões históricas e outras ligadas ao status quo, a descoberta da Santa Cruz é celebrada até hoje. A missa termina com uma procissão com a relíquia ao redor da edícula do Santo Sepulcro. Em seguida, os fiéis têm a oportunidade de rezar bem perto deste sinal tão grande do amor de Jesus por cada um de seus filhos. A missa termina com uma procuração com a relíquia ao redor da edição. Legenda Adriana Zanotto